Isso é uma pergunta que eu acho que é impossível responder neste momento. Todas as crises anteriores mostram, infelizmente, o contrário. É preciso lembrar que a epidemia, tal como outras crises, tem, já está a ter e vai ter ainda mais, impactos muito negativos do ponto de vista económico e social, como, por exemplo, o aumento do desemprego, da pobreza e o aumento das desigualdades, porque o vírus afeta toda a gente por igual, mas as consequências da quarentena e os impactos económicos não afetam toda a gente da mesma forma. E, portanto, a retoma económica após a epidemia é fundamental, mas o que se sabe de crises anteriores é que esta retoma económica se fez à custa do aumento da produção industrial, aumento do consumo, aumento do consumo de energia, consumo de recursos e aumento da poluição. E, portanto, poderá haver alterações, havendo mudança de política. Nos últimos anos tem havido uma maior mobilização em torno de questões ambientais e, em particular, em torno da questão das alterações climáticas. E, portanto, é possível que esta seja uma oportunidade e, talvez, a última, antes que seja tarde demais para responder à crise climática, que tem que ser resolvida o mais tudo possível, pode ser uma oportunidade para repensar a economia de forma a promover o emprego e a qualidade de vida e reduzir as desigualdades a nível global, sem que isso se traduza na devastação do planeta. Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto